A gente tava com o rank alto e ele nunca queria jogar com pouca gente, velho, nunca. Aí depois que ele caiu de rank e a gente tá com o rank alto, ele fica querendo jogar. E só perdemos, velho. E ele não joga de game, a gente não consegue entender. A gente tava jogando os tempos de caras aqui, aí o maluco caiu no nosso jogo e no nosso time. Oh, caralho. Vai desenhado, vai desenhado, vai desenhado. Ô, Guioni, cê mora numa creche, sei lá, porque tem sempre 600 pessoas na sua casa, velho. Eita, velho. Ontem eu perdi 60 pontos, hoje eu perdi 100. 160 pontos lá, em 3 partidas. Eu não vou pedir pra eu fazer de mim uma troca, cara, porque tem uma caca que eu vim. Eu não sei se eu tô fazendo muita coisa, mas você vê que eu tô com energia alta, você luta pra mim salvar, velho. Eita. Tá bom, velho. Não, é sério, velho. Vamos chorar de mão dada, velho. Eita. Eita. Pois é. Eu não consigo entender isso, cara. Ah, esses caras estão me dando tudo. O que eu falo, cara? Acho que é de propósito. Nossa, eu perdi 100 pontos, Red Bull, em duas partidas. Tá jogando só agora. Eu quase caí pro do comércio. Você não tá jogando comigo, tá certo? Pro Fafenir. Mano, eu tava 270, velho. Posição 270, eu caí pra nenhuma posição, eu perdi o top 5. É, né? Vocês pegaram o time. Mano, o Fafenir no nosso time, velho. Nossa, velho, o Fafenir. Foi por isso que a gente perdeu. A risca do Fafenir, velho. O Fafenir entra em... É... 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 Eu morri, velho. Acho que Deus não gosta do Fafenir, velho. O que aconteceu? 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 Não, eu só sei que... Eu não jogo mais, velho. Eu não jogo mais. Só se eu tiver correndo muito baixo, eu já... Parece estimado no Stomp, velho. Não. Não foi Stomp, velho. Foi com todas as partidas muito disputadas, só que o Fafenir caiu na hora decisiva, velho. Isso que me deixou mais puto, mano. Não, o que me deixou puto foi ele ter falado... Não, não. Aquela... Essa última partida aí tudo bem, velho. Os caras eles vão ganhar de qualquer jeito. Mas a primeira, ele ter falado pra gente perder, velho. Pra gente não ter coisado o ponto lá, velho. Legal, Marcinho. Eu atingi. Não, não, não. Na moral, eu achei muito escuro tá aquilo lá, velho. E a gente foi lá e deixou os caras pegar, velho. Tá ligado, Marcinho. Quando tiver acabado aí, tá ligado? O que aconteceu, cara? Vamos matar ele. Voltar. Eles perderam. Eu falo, velho. Sinceramente, cara. Ou... Ah, eu não consigo entender, cara. Esse time aqui é muito mais forte que o outro, velho. Tá brilhando o time fechado? Não, a primeira foi o time fechado. A segunda foi o 4. Eu não tava com medo de arpa, velho. Ah. Soldado de tudo, velho. Mano, porque que você ultou, cara? Se você não salva o Guilho não, velho. Luta só como... Não! Foda-se você, velho. Luta como soldado, velho. Na verdade, ele ultou. Não pra ele me salvar, ele. Eu tô quando rei o Hatch, eu tô, né? E ele deu o molho no Soia aí. E ele derrubou no Soia aí. Foda-se você, velho. Caralho, é o Donald Bogen. Tá todo mundo morrendo ali. 5 pontos? É, é o Genja. O Genja não tá não. 7 pontos. Queira eu ter perdido 7? Morri com 100 de energia. Velho! A Magic vai tirar 3 minutos. Ah, tomei Stuck. Você foi stunado também, no fim? Você foi stunado? Fui. Ah, também. Por que o cara foi sozinho? Ele quer dar ult para os caras. O amigo dele, Sonic Support, que ficou esperando, velho. O bagulho tá não compreendo, velho. Sei lá, eu só sei que... Eu fico com o Luz. Fico com o Luz. Fico com o Luz. O Winston, velho. O Winston é o nosso único que... O cara tirou o Luz. Tirou o Luz. Eu coloquei o X de que é o Luz. Meu Deus do céu, velho. A gente tá com uma cor só, tá? A gente tá com uma cor. Eu preciso de cor. Peraí que tem o todo mundo. Ah, por que eu lutei, velho? Caguei muito agora. Véio, mas esse cara é muito burro, velho. Ele tá vendo que tá faltando cor. Ele bota o quê, velho? Meta, cumpra uma cor só, velho. O outro botou o Reinhardt com uma cor só, velho. E o Winston... Não, 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 não. Não... Não. É. Não sei se você... Não sei se você é de graça. Que forte, velho. O cara me hackeou, velho. Eu sei, velho. Mano, esse Reaper é muito ruim. Eu falei por isso que alguém veio ali na frente, cara. Olha o Reinhardt lá. A mamãe. A mamãe. A mamãe. Mano, eu não consigo chegar lá, velho. Eu não consigo subir lá, velho. Eu não consigo subir lá, velho. Até 2x mais. Meio, velho. O cara botou meio, velho. Nossa, né? Tá de parabéns. Ai, cara, cara. Meio, cara. Meu Deus, velho. Mas esse cara quer ganhar mesmo, velho. Você tá fazendo isso aí, velho? Não. Não, não, não. Eu tô do prato. Eu tô do prato. Fizinho, tô com um poste. Fizinho. 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 Estão me focando muito, mano. Estou indo na frente pensando que você relata. Peraí, peraí. Não é que vocês estão sendo curados aqui. Não, sim, sim, velho. Então, não é que passou, cara. Esse Weeper não está fazendo absolutamente nada, velho. Não estou até agora, velho. E ele não troca isso. Eu acho que é doido não. Carga muito fácil, velho. Eu quero ver se não deu ou não. Não sai da carga, hein. Olha o que ele carrega. O que é que esse cara ultou, velho? Tá louco. E o pior é que tem um posto no Jhote Brasil. Nossa, levamos sem ser no Overtime, velho. Puta que pariu. Nós três em chamba, né, velho. Nós três em chamba. Não é para jogar no Jhote de conexão. Não é para jogar no Jhote de conexão. É, o Gione caiu aqui, gente. Olha isso. Olha o Gione. Caiu outra pessoa, velho. Caiu duas pessoas. Do outro time, velho. E aí, o próprio Dedes que era no Jhote. Olha o Jhote. O Jhote da Mestre, cara. O Jhote da Mestre, cara. Pelo que ele diz, ele tá ligado. Agora o cara bota a Lúcio, velho. Ai, meu Deus. Mano, oi, oi, pega na capa. O cara aqui do outro time jogava bem, velho. Se eles tivessem colocado uma Zarya, a gente tava com mais de 6. Mano, o Jhote da Mestre. Nossa. Olha lá. Que eu jutei toda vez que eu falo. Oh, Fierce. E esse é o Black Mirror? É bom? É. É bom. É bom. É bom. Tem um pouco episódio, velho. Não, não, não. É bom. Agora, agora, agora. Agora, agora. Eu vou falar uma coisa. É... Tem uma série brasileira. 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 Não, não. Eu tinha um Breaking Bad. Você gosta de Breaking Bad? Sim. Você acha um Breaking Bad bom? Mano, o Tati Perion tá de zara, vai Joga bem de zara Dá cura aqui, dá cura aqui, boa Fudeu, a gente tem que descer Mercer, meu Deus Ah, velho, ele me puxou, velho Ah, tem isso, né Oi, oi, escuta, é que saiu ao longo do que se parecia porque está aqui. Ainda não se viven. E aí e ele é da puta jogo demais esse jogo E aí eu não consigo voltar cara não tem que voltar aqui velho né tu tá dando em cima E aí 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 o problema da playstation E aí 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 e ele tá em cima com o teco de vida lá vocês estão ganhando pelo menos aí vai cair um cara do outro time também e quando você caiu caiu o cara do que o carinho hoje hoje velho E aí E aí E aí E aí E aí e vou morrer para uma cri aqui a cara nojento lá filha da e aí 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 é uma retardada né E aí e amor o pior que ele ficou do mundo banho E aí Ah, o instultou em mim, o que eu tive que fazer? Não tem sentido eu não poder voltar cara, cara, ele tava 3.900, 3.791, velho! Deus, cara! Dodge! Que que ele tirou o Reinhardt, velho? Não, é aquela D.Va, o que é aquela D.Va que tá fazendo? Eu não sei, eu tava mudo. Só sei que, na moral, velho, por que que não cai uma só Mestre, velho? Por que que tem que cair diamante? Winston, velho. Ah, Winston, talvez seja bom. Macafe que é atrás, Macafe que é atrás. Vem pra cá, vem pra cá. Ah, o escudo dele, o escudo dele, ele caiu o escudo dele protegendo. Mano, olha esse McCree, velho. Esse cara é muito nojento, velho. Ele não faz nada pra gente ter, ele só dá o stun e dá o L2. Ah, velho, tava dando certo o time. O que que eles foram mudar, velho? Nossa, eu quero que eu goste dele. Ah, cara, na moral, velho, eu vou chorar, velho. Eu vou chorar, velho. Henrique, velho, olha esse cara, mano. O maluco botou o Genji e tá matando o time todo, velho. Eu não tô ainda esse doente. Eu peguei. Dias, dias, eu já tive. Simetria, cara, na moral, velho. Tomar no meu cu, velho. Olha, tá correndo com a simetria ali, ó. O outro botou baixo, velho. Mas eu não. Vai, simetria. Eu não vou mais ver mais uma vez na PSM nunca mais, velho. Eu não vou mais uma vez na PSM nunca mais, velho. Eu não vou mais uma vez na PSM nunca mais, velho. Mano, no PC é a mesma coisa, velho. Mano, não é o servidor, velho. Provavelmente é a conexão da PlayStation. Ah, tá, da PlayStation. A PlayStation é nojenta mesmo. A PlayStation é nojenta mesmo. Eu fiz test de internet. Não, a PSM é nojenta mesmo. A PSM é nojenta mesmo. A PSM é muito pudro, velho. A PSM é muito pudro, velho. A PSM é muito pudro, velho. Não, eu juro que depois desse natal vocês não vão me ver lá na PSM, velho. Eu não jogava no PS4 uma vez, velho. Eu não pegava nesse cara, velho. Esse cara vai ser lá, tipo... Seis mil, velho. Só pra jogar na minha galera, porque no outro você quebrou, velho. Eu não ligava no PS4. Ele tava jogado aqui. Ele vai ser jogado de novo. Mano, ele precisa de cura, mas ele tá com uma simeta do lado dele, velho. No que é da party dele, ele não... Qual que é o seu problema, velho? Fala, tá bom. Não. 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 Tá com o negócio da simeta, pelo menos. Ele não botou o teleporte. Não está fora. Tá aqui, tá aqui, em cima da ponte. Tô chorando nela. Ela correu. Mas eu fiz os dois suportes e gastar luz. Eu fiz os dois suportes e gastar luz. Eu matei ela ainda. Tá de parabéns, cara. Tá de parabéns. Você não é ruim, velho. Você é uma filha de uma puta, de uma burra. Não. Otário. Mata essa coisa, velho. Bom, azar é gastou ult, né? Azar é gastou ult. O Main Cree também. O Lucius. Todos os suportes gastaram. Então, tamo feito. A gente só vai perder se... Só peraí, só peraí, 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 peraí. Eu percebi alguém su... Ative em cima aqui. Ative em cima aqui. Você acorda. A Fara tá aqui, em cima da pontezinha. Cadê a Fara? Boruto. Mata essa piranha. Tapa um de vida. Ae, boa fim, Rissa. Nossa, quatro medalhas de ouro e uma de bronze. Eu não sei como a gente ganhou. Por quê? Por quê cê acha que a gente ganhou? Só fala isso. Mano, tá com medalha de bronze e de abate. Tem líder. Mano. E eu tô com abate de bronze e eliminações. Eu vou te falar. O negócio da simetra deu certo, velho. Porque eu fiquei com, tipo, 275 de vida, velho. Eu curei 11 mil. Eu curei 2700. Nossa, foi no começo da partida isso daí. Espera essa partida aqui, velho. É, eu tô... Vou jogar só. Vou botar em mim porque... Tá certinho. Nem ferrando que eu quero continuar nessa equipe, velho.